Olá meus amigos, chega mais no seu canal Verdade que Liberta. Meu nome é Flávia Almeida, sou uma ex-obreira do sistema religioso. Se você caiu aqui de paraquedas, chega mais, senta aqui no sofazinho da titia Flávia aqui que ela vai te contar um monte de segredinho que talvez você ainda não saiba. Ou se você já sabe, vamos conversar mais e mais e mais para você se firmar nessa verdade e entender melhor a cada dia porque o babado é complicado. Hoje quero comentar sobre algo, mas não esquece hein, se inscreve, curte, comente, compartilhe. Não sei se eu já falei, mas vou falar de novo, estou repetindo porque isso é muito importante. Se você não sabe, todo vídeo que você entrar, por favor, por favorzinho, ajude aí a pessoa que está fazendo o vídeo porque ela precisa que você curta, comente, compartilhe para que o YouTube entenda e recomende o vídeo para outras pessoas. Tá bom? Combinado assim? Vamos lá. Gente, eu não estou entendendo esse povo. Não, eles estão muito escancarados. O que é isso? É uma igreja ou é um centro de macumba? Nada contra, já falei que não tem nada a ver, viu? Não sou contra os macumbeiros não, não frequento, mas também não sou contra. Paz e amor. O negócio é que eles são contra, eles falam mal e estão fazendo igual. É uma igreja evangélica ou é um centro de macumba? E aí? Responde a pergunta. Gente, está lá. Sexta-feira. Expiação da luz em todos os automóveis. Regressão de luz. Pelo amor de Jesus. Até rimou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir meu celular. Estava aqui com o print. Uma coisa dessa. Tem que ser printada. Não, teve outra coisa aqui também, ó. Sexta-feira, descarrego da meia-noite. Daí toda sexta-feira tem algo esquisito que eles colocam. Para chamar a atenção do povo, né? Eu acho. Não sei o que eles estão fazendo, não. Puxada da camada de olhado. O que é isso, gente? Alguém pode me explicar? Na macumba é o quê? Porque isso aqui eu acho que é da macumba. Não é da igreja, não. Mas é na igreja isso aqui. Inveja. O que é isso? Nesta sexta-feira. Na Avenida Celso Garcia, hein, gente? Ó. Você vai? Pois é. Aqui, ó. Expiação de luz em todos os automóveis. Aí colocou aqui um monte de carro e um negócio com incenso. Tipo incenso. Passando assim. Gente, se na minha época eu tô lá, eu ia achar muito esquisito esse negócio. Porque na minha época isso aqui era nada a ver. Nada a ver com igreja evangélica. Meu Deus, eu ia achar isso aqui muito estranho se eu tivesse lá dentro. Vocês não acham, não? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Aí teve uma outra postagem esquisita também, ó. Quebra das maldições antigas. Não, na minha época eu tinha isso aqui. Maldições antigas, né? É, na minha época eu já tinha isso aqui. Ah, aqui, ó. Aí toda sexta-feira tem uma coisa esquisita, ó. Sexta-feira com a regressão de luz. Regressão? Que que é isso, gente? Regressão de luz para que as maldições do passado sejam quebradas. Ah, chocada. Meu Deus. Jesus amado. Eu não vou colocar as fotos aqui, mas vou colocar lá no Telegram, tá? Se vocês quiserem entrar, o link tá aqui. Na descrição do vídeo. O que eu não coloco aqui, eu coloco lá. Meu Deus, tô chocada com essas imagens aqui. E são umas imagens tão tenebrosas, sabe? Tipo sexta-feira 13 meses, sabe? Sexta-feira do terror. Meu Jesus. A pessoa entra sem pânico. É igual o... Como é que fala? O depoimento que eu coloquei aqui no canal esses dias, essa semana. A pessoa entrou sem síndrome do pânico e saiu com síndrome do pânico. Igualzinho eu. Eu entrei sem a síndrome do pânico e saí com síndrome do pânico. Por conta disso. Meu Deus, isso aqui causa pânico na pessoa. Toda sexta-feira é um negócio esquisito. É regressão? Que isso, gente? Isso aqui dá medo. Olha essa imagem. Que imagem horrorosa. Olha isso. Puxada do olho. Como é que é? Puxada da camada do olho. Inveja. Descarrego da meia-noite. Você consegue entender isso, gente? Eu tô bem chocada com isso aqui. Tanto que o negócio tá escancarado e as pessoas não enxergam. As pessoas... Vírgula, né? Porque tem muita gente que tá acordando. Tá abrindo os olhos. Abra seu olho também. Você que tá lá dentro, hein? Porque isso aqui tá muito esquisito. Tá muito errado. É igreja universal isso aqui, hein? Muito estranho. Meu Deus. Ó, sexta-feira fechamento de todos os portais de trevas. Fazendo uso da Midnavin. Sei nem o que que é isso. Midnavin. Fechamento de todos os portais de trevas. Meu Deus, que filme de terror que eles andam assistindo, Jesus. Meu Deus do céu, isso aqui... A pessoa que tem... Que não tá com síndrome do pânico, ela desenvolve pânico. Na certa. Certeza que ela desenvolve pânico. Que foi o que aconteceu comigo. Desenvolve. Começou com o passo da lua cheia. E tá indo. Tá desenvolvendo aqui, né? Tá indo. Começou com o passo da lua cheia em janeiro. Aí foi indo, foi indo, aí... Daqui eu tô passando todos os... Os... Os folders deles, né? E aí foi inventando moda aqui. Vamos ver qual que vai ser a próxima, né? E é isso, gente. Esse vídeo era sobre isso. Queria que vocês respondessem essa pergunta aí no... Nos comentários. O que que significa esse tipo de coisa aqui? O que que vocês acham, né? É igreja evangélica ou é centro de macumba? Que eu não tô entendendo é mais nada. Tá escancarado demais pra meu gosto. Você que ainda é de lá, o que que você tá fazendo lá dentro? Ou então, você... Virou macumbeira. É aquilo que eu falo. Eu era obreira macumbeira. Só que eu era sem saber. Eu não sabia que eu era. Agora, você que tá lá dentro ainda. Você já fique ciente que você é... Obreiro macumbeiro. Você é pastor macumbeiro. Inclusive, ele tá vestido de branco aqui, né? Então, você é obreiro macumbeiro. Você é pastor macumbeiro com todo respeito, tá? Porque, inclusive, ele tá com incenso. Parecendo um macumbeiro. Todo respeito. Mas ele tá achando, fazendo que ele é um pastor, sendo que ele tá com todas as características de uma pessoa que é da macumba. Então, por que que não assume logo que é da macumba? É igual aquele que quer ser gay, mas não assume que é gay. Tá desse jeito. Então, você, meu amigo obreiro, obreira que tá lá ainda, que tá participando desse tipo de coisa, sinto muito me informar que você é um obreiro, um obreiro macumbeiro. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Triste a realidade, mas é preciso ser dita. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.